Quando o Renatão recebe no pivô com esse tamanho todo, fica difícil pra marcação. O marcador normalmente é menor, e aí tem que tentar se virar pra parar o homem. E dessa vez, teve técnica inédita da defesa. Ele recebeu de costas pro marcador e protegeu. Enquanto protegia, o defensor batia na massa. E na hora que ele virou, quase ficou sem shots. Que perigo, meu amigo! Mas mesmo assim, virou e achou um lindo passe pro Maia, que dominou e bateu no meio das pernas do goleirão pra fazer um golaço pro Minas, na vitória por 4x1 contra o Foz. Lindo domínio do pivô. Gira em cima na marcação, calção puxado, bom passe e o gol! Gol! E com essa jogada pro gol do Maia, o Renato fica com a Conexão Crona da Semana. E com essa jogada pro Maia, o Renato fica com a Conexão Crona da Semana. E com essa jogada pro Maia, o Renato fica com a Conexão Crona da Semana. E com essa jogada pro Maia, o Renato fica com a Conexão Crona da Semana.